O Papai Noel passou com o saco vazio, acho que vai deixar para o Réveillon alguma novidade no mercado da bola. Deixa eu começar o giro pelo Flamengo, né? Tá dando sol, tá dando praia, mas o Flamengo tá com uma nuvem cinza, cinza de tensão. Porque Reinaldo Rueda recebeu uma proposta da Federação Chilena, ainda não respondeu ao Flamengo se aceitou ou não. Fez uma cirurgia de hérnia na última sexta-feira. Agora, segundo o representante do treinador, nada de concreto. Mas no Chile e na Colômbia já dizem que o Reinaldo Rueda já tem metas para 2018 à frente da Federação Chilena, da seleção, planejamento para a Copa de 2022, Copa América 2019. Olha, mas o Flamengo está no compasso de espera para contratar e para saber quem fica para o ano que vem. Por exemplo, Guerreiro. Guerreiro está suspenso ainda pela FIFA, são seis meses, não mais um ano. Vai contar com o Guerreiro, suspende o contrato dele, reincinde, busca um substituto. Diego Tardelli é um jogador que vem negociando, até em cima daquele papo que a gente teve com o Tite recentemente, de voltar ao Brasil, ficar perto do treinador. Então, Diego Tardelli é um nome que quer voltar ao cenário carioca e já jogou pelo Flamengo em 2008. O Flamengo que perdeu o Fred, o Fred foi para o Cruzeiro, era um nome que negociava para ser um substituto do Guerreiro. Quem sonhou com o Fred, mas acordou com outros reforços, foi o Fluminense. Fluminense, que está com poucos recursos, foi buscar reforços pontuais, mais composição de elenco, substituição. Por exemplo, sai o lateral direito Lucas, que volta ao Palmeiras, vem o lateral direito Gilberto, que pertence à Fiorentina, vem por empréstimo de uma temporada. Disputou o Campeonato Brasileiro desta temporada pelo Vasco. Outro que volta ao Rio de Janeiro, Gilberto continua, é o volante Jadson. Jadson, que jogou no Botafogo, estava emprestado à Ponte Preta pela equipe da Udinese e vai agora jogar no Fluminense. Acabou o contrato dele com o clube italiano e ele firmou um contrato de dois anos com o Fluminense. Entra Jadson, sai Orejuela. Orejuela vai para a LDU, empréstimo de um ano. O equatoriano não se ambientou, não se acostumou ao Brasil e foi emprestado para a LDU. Ele que veio do Independiente Del Valle, ao lado Sornossa. O Botafogo, como disse o Gudrian, perdeu Jair Ventura para o Santos. E imediatamente, no dia seguinte, efetivou Felipe Conceição. Felipe Tigrão, como era conhecido na época de jogador. Ex-atacante do clube, é uma aposta da diretoria, como foi Jair Ventura. Prata da casa, apostar para recomeçar. Afinal de contas, o Botafogo está com os recursos bem pequenos para 2018. Fora da Libertadores, o foco do clube é remontar o elenco nas posições em que perdeu jogadores. Como, por exemplo, o Roger. Perdeu esse atacante para o Internacional. Gilberto, que já passou pelo Vasco e estava no São Paulo, é a bola da vez. É o cara que o Botafogo negocia para trazer esse reforço para a próxima temporada. Ser aquele camisa 9. Bruno Silva ainda não resolveu a situação. Cruzeiro ainda não pagou o Botafogo, que vai tentando no mercado algumas soluções. Se o Papai Noel não passou no Flamengo, tem muito dinheiro. No Fluminense e no Botafogo, que estão em dificuldades financeiras. Também no Vasco, que está na Libertadores, na segunda fase, para pegar a União Concepcion. União Espanhola, o Vasco está com os presentes bem pequenos. De Sábato e Hildon foram as novidades. O Hildon chegou ainda antes do Natal. Mas o Vasco tem um problema fora de campo, que é a eleição. O Hildo vem para ser uma solução pedida pelo técnico Zé Ricardo, jogador que joga pelo lado do campo, veloz. Estava no Curitiba, foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas quem vai ser o presidente para o ano que vem? E esse problema vem atrapalhando o planejamento do Vasco. Hoje, a Justiça determina que a chapa encabeçada por Júlio Brant assuma a condição de levar 120 membros para a eleição do Conselho no dia 15 de janeiro. E Eurico Miranda, a chapa perdedora, leva 30 nomes. E a eleição vai se dar com 300 conselheiros, 150 anatos, 120 da chapa vencedora, 30 da perdedora. Nunca o Conselho mudou o resultado da UNA, se até lá a Justiça não modificar. A chapa encabeçada pelo Júlio Brant quer a sequência do Zé Ricardo e quer fazer um conselho gestor no futebol. E que terá um executivo do futebol, um executivo de área médica, um executivo da área administrativa, um executivo da área jurídica. E o presidente, essas cinco pessoas vão determinar as contratações. Mas até o dia 16 de janeiro, data da posse, ninguém pode mexer nisso. A não ser o atual presidente, que vem tentando remontar o elenco, mas com poucos recursos, está encontrando grandes dificuldades. Breno e Wellington ainda não acertaram as renovações.